Não despreze os pequenos começos, para você se tornar grande, você tem que iniciar. Eu sempre digo algo, que a pessoa só perde uma batalha se ela não guerrear. Se você deu o primeiro passo, você está próximo do seu destino final, que é a vitória. Então se você vai abrir um negócio, ou você tem um projeto, você sonha por algo, não despreze esse início. A Bíblia vai dizer que é melhor o fim do que o começo. O começo muitas vezes é difícil, você vai chorar, ninguém vai acreditar, somente Deus vai te impulsionar a vitória. Vai arder no seu coração, a vontade de vencer, então não desista dos seus sonhos. Olha que incrível, vamos ver se eu consigo mostrar para você aqui. No fundo aqui, eu estou indo para o monte e me deparei com essa pequena arvorezinha. É um pezinho de goiaba, pequenininho, em volta, grandes árvores, frutíferas. Ela é a única pequenininha, mas tem algo especial nela. Esta árvore, por mais pequenininha, entre as outras em sua volta, ela tem dado frutos, ela tem dado frutos, com poucas forças, não sendo destaque. Nesta praça, mas ela tem dado frutos, mesmo ela sendo a menorzinha de todas as árvores frutíferas aqui nessa praça. Queridos, o mundo pode te olhar como uma pessoa pequena, sem expectativa, mas Deus olha para você como uma pessoa grande, uma pessoa que vai desfrutar a bênção. Você tem capacidade de frutificar aonde você estiver. Sendo dirigida por Deus, sendo guiada pelo Eterno, a bênção do Senhor estabelecerá na tua história. Assim como essa pequenina árvore, frutífera, com pequenas goiabinhas, mas ela está dando os frutos, folhagens novas, e assim ela está fazendo aquilo que Deus designou para ela. Florescer e trazer alimento para as pessoas que passam em sua volta. Assim é na tua vida. Eu profetizo nesse vídeo. Por mais que as pessoas não acreditem em você, como profeta de Deus, eu acredito na tua história. Eu acredito no seu potencial. Eu acredito no chamado de Deus para a tua vida. E em nome de Jesus, receba o sobrenatural de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a bênção do Eterno estrabeleça em sua vida. Chegou o tempo de frutificar. Não importa, não importa o tamanho do seu projeto. O importante é que Deus te ama. Deus te guarda. Glória a Deus! A árvore pode ser pequenininha. O seu projeto pode ser pequeno. Em volta de grandes projetos. Mas Deus não esqueceu de você. Deus te ama. E na autoridade que há no nome do Senhor Jesus, eu abençoo a tua vida. Nesta caminhada profética, que a graça do Senhor te alcance. Que a graça do Eterno estabeleça na sua vida. Grandes marcas começaram o seu projeto na garagem de casa. Seja a Google, a Gucci, a Louis Vuitton. Essas grandes marcas nunca desistiram do seu sonho. Olha aqui atrás. Uma árvore enorme, florida. E ela está ali, brilhando, fazendo o papel dela. E lá naquele começo, aquela arvorezinha. Aquela arvorezinha dando frutos, mesmo pequenininha, não sendo destaque aqui nessa praça. Assim é na sua vida. Assim é na sua vida. Deus te chamou para frutificar aonde Ele plantou. Aonde você mora, a cidade que você mora, o país que você mora, é nesse lugar que você vai florescer. É nesse lugar que a benção do Eterno manifestará em sua vida. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e creia que aonde Deus te plantou, você vai florescer e frutificar. Shalom.